Olá, Insiders! Sejam muito bem-vindos ao InsiderCast Talk Show. Eu sou a Bá Rodrigues e hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante. O acesso ao mercado de trabalho representa diversos desafios para a população trans, principalmente no Brasil, que há 13 anos ocupa o topo da lista entre os países que mais matam pessoas trans no mundo. Por isso, aliás, para mulheres trans e travestis, o caminho à educação e ao trabalho formal representa direitos à dignidade. Nesse episódio do InsiderCast, a gente vai trazer oito dicas para as pessoas trans que buscam um trabalho formal com base na história de vida de uma executiva trans que é bem-sucedida no mundo corporativo. Ela é a Renata Paiva, que é gestora de atendimento no Espaço Entre Irmãos. Rê, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Olá! Que delícia estar aqui! A gente que acha uma delícia, a gente que agradece você por estar aqui com a gente, mas já vou começar acelerada, ansiosa e curiosa, que sou o Fazendo Pergunta. Rê, quando você era criança, pequenininha, como é que você imaginava que ia ser o mundo do trabalho? Você imaginava diferente do que é hoje? Conta para a gente um pouco da Renata criança. Então, Bá, eu, quando criança, assim, você leva, enquanto criança trans, você leva um tempo para entender, primeiro, quem você é de verdade, né? Porque você tem a dificuldade da família em entender o que é aquela criança diferente, aquela criança que nasceu menino, mas não se identifica como menino e vai crescendo com trejeitos, com atitudes de um gênero que não é o que ela nasceu. A família não tem conhecimento, né? Na época que eu era criança, e aí a gente está falando de 40 aninhos atrás. Então, eu fui me descobrindo, né, enquanto pessoa trans. Eu lembro que eu sonhava muito em estar na TV. Eu olhava aqueles programas, né, a Xuxa, aquela nave descendo, eu achava aquilo fantástico, incrível. Então, eu sabia que eu queria alguma coisa ali, eu queria conversar com as pessoas, sabe? Eu sempre fui aquela criança que chegava numa roda que eu não conhecia ninguém e daqui a 20 minutos eu estava best friend de todo mundo. Então, eu imaginava que eu estaria em algum lugar com pessoas, né? Seja na TV, no vídeo, na rádio, que eu acabei indo depois. Mas eu não tinha a menor ideia das dificuldades que eu enfrentaria quando eu me entendesse, de fato, uma pessoa trans e falasse abertamente disso para a minha família, para os meus amigos, para as minhas amigas. Isso eu não fazia a menor ideia do quanto seria desafiador para mim, a minha trajetória de trabalho aí para o futuro. Você já deu até um spoilerzinho aqui, que a gente é colega de microfone, né, que você depois enveredou para o mundo radialista, né? E que trabalha hoje muito com pessoas, principalmente na causa trans. A gente vai falar bastante aqui ao longo do episódio. Inclusive, para quem não está vendo, a gente só está ouvindo, atrás da Rê tem algumas bandeirolas, pipas, algumas representações ali da bandeira trans, né, Rê? Que as cores, para quem não está vendo a gente, são o rosa, branco e azul, né? E isso eu ganhei da Cabandeira, que é uma das organizadoras do Mister Brasil Trans. E foram as meninas da Casa Florescer, uma casa de acolhida para pessoas trans, que fizeram esse trabalho e me presentearam aqui para a clínica médica, na qual eu trabalho como gestora. E eu achei super oportuno, fica em outro lugar da clínica, mas eu achei super oportuno trazer como cenário para esse bate-papo com vocês. Exatamente. A Rê faz um trabalho super importante, super legal, de conscientização, principalmente na área de saúde trans, né? De como que é importante ter o acolhimento e o tratamento digno às pessoas trans, né? Respeitando quem realmente se é, né? Mas, deixa eu parar que eu estou falando demais, eu não estou dando voz aqui aos meus amigos, não é mesmo? Vamos puxar mais duas pessoas para essa conversa. Então, o primeiro deles, vem lá do maravilhoso Mundo de Oz. Sim, ele que vem sempre o quê? Nas asas dos fomos de Oz. Ele que é o pai das pautas do Insidercast. Ele que adora um cachorro quente. Ele que adora um... O que mais? Futebol. É um corintiano roxo. O que mais, Fábio Oliveira? Fábio Oliveira, chega mais aí, conta para nós. Sejam bem-vindos. É isso aí, Bá. Sejam bem-vindos ao Insidercast. Que alegria estar aqui com vocês nesse Insidercast super especial que a gente está recebendo aqui. A Repaiva. A gente vai aprender muito aqui nesse episódio. Vai ser o... A gente estava falando até nos bastidores aqui. Vai ser uma bela prestação de serviço. Muita gente pergunta para a gente. Como que a gente... Eu como trans, né? A pessoa pergunta. Eu como trans, como que eu consigo uma vaga de emprego? Fica nesse episódio que a gente vai trazer as dicas aqui com base na experiência de quem passou por todos esses desafios. Que é a Rê. E a gente tem também aqui um amigo, um colega que não dormiu a semana passada. Cleiton Lúcio. Seja bem-vindo, Cleiton. É, ainda estou me recuperando dos eventos presenciais. Que foi muito desafiador, mas foi muito divertido também. Gente, peço desculpas por esse look, né? Parece que eu perdi 10 anos de vida agora aqui. Voltei a ter 25 anos sem barba. Mas é isso, pessoal. Estou melhor. Estou melhor. Estou me recuperando. Está tudo bem. Cara, vai ser um episódio daqueles que dificilmente a gente não vai se emocionar. Porque realmente é um tema que toca muito com a gente. Porque a gente gosta muito de diversidade e inclusão. Então, eu queria até chamar o pessoal já, porque eu já queria fazer uma pergunta para a Rê, né? E eu já queria começar perguntando para a Rê o seguinte, tá? Quais foram os seus principais desafios para trabalhar no mercado formal? Quando você começou a trabalhar, né, Rê? E o que você aprendeu com eles? Pergunta básica, simples, objetiva ali. Tranquilo. Seja bem-vinda, Rê. Muito obrigada, Cleiton, Bai, Fábio, pessoal do InsiderCast pelo convite. Fiquei super honrada com o convite. Topei na hora. E, assim, a minha vida de trabalho, ela se divide em duas etapas, né? Uma lá no iniciozinho, lá em 2005, quando eu comecei a atuar como locutora em rádios lá da Paraíba. Eu sou paraibana de Campina Grande, terra do maior São João do Mundo, com muito orgulho. E eu comecei trabalhando como locutora. Esse meio artístico é um pouco mais tranquilo com relação ao preconceito, né? Por quê? Ah, é ali, a artista, né? A artista não tem sexo, não tem gênero. É muito mais aberto ao não preconceito do que o meio corporativo. Então, eu trabalhei cinco, seis anos ali da minha vida como locutora e depois decidi mudar para São Paulo, local que começou o meu perrengue corporativo quando eu decidi que eu iria trabalhar com outras coisas e não como locutora mais. Aí, na busca por emprego, né, de... aí, em multinacionais, em empresas de atendimento, que na época, e a gente está falando de 2010, né? Doze anos atrás. Era você chegar na frente da empresa, praticamente com o RG na mão, você estava contratada. Era desse jeito. Só que, naquela época, não tinham muitas pessoas trans trabalhando em multinacionais. Então, foi muito difícil. Primeiro, as entrevistas, né? Eu tinha lá o currículo, tinha minha formação em gestão de recursos humanos e tinham minhas outras experiências também. Mas, mesmo assim, existia aquela dúvida, aquele olhar que você que é uma pessoa trans e está assistindo a esse episódio, você sabe do olhar que eu estou falando. É aquele olhar que, verbalmente, não tem um preconceito, não tem um julgamento, mas o olhar está acabando com você. Eu participei de três entrevistas para a mesma empresa. Acho que não é legal a gente falar o nome da empresa aqui, né? Para não dar uma... Que ele deixa, depois eu te conto nas redes sociais. Deixa abaixo, deixa abaixo. Oi, deixa abaixo, deixa abaixo. Adoro. Mas fiz três entrevistas para entrar nessa empresa. E fui reprovada, as três vezes, por não ter o perfil. Só que esse não ter o perfil, ele só era descoberto quando eu estava na última etapa de entrevista presencial com algum gestor da empresa. Eu era aprovada na etapa do currículo, nas provas que tinham, nem sei se hoje ainda existe isso, mas naquela época você fazia prova de raciocínio lógico, de várias coisas. Então, eu era aprovada em todas as etapas. Chegava sempre na última etapa, eu e mais duas ou três pessoas, e eu não tinha o perfil. Curiosamente, numa quarta tentativa, eu consegui entrar para esta empresa. E anos depois, que eu já estava lá, aí dentro da empresa o perrengue foi um pouco maior, que o crachá que eu usava era no meu nome civil, de registro, que eu não tinha ainda feito a retificação dos documentos. Então, o crachá era no meu nome civil, que a gente chama de nome morto. Tudo que era relacionado a mim, era no meu nome morto. E as pessoas viam uma figura feminina, mas com nomes masculinos. Então, eu tinha que diariamente explicar para todo mundo novo da empresa, o que estava acontecendo. E isso é muito desgastante. Imagina vocês terem que explicar todos os dias para os seus colegas de trabalho, quem você é, o que você faz, por que você está ali. Era muito desgastante. E eu fui crescendo na empresa, fui participando de processos internos para gestão, para cargos de liderança. E, claro que isso eu vim descobrir depois, que eu já estava na liderança, depois de trabalhar na gerência da empresa. E aí eu fui descobrindo algumas outras coisas, do tipo, se discutiu muito, mesmo eu tendo todas as competências técnicas para estar naquele cargo de liderança, a discussão era se valia a pena ou não promover uma pessoa trans e administrar tudo que pudesse vir depois disso, olhares duvidosos de outras pessoas que não foram promovidas. Eu ouvia isso nos corredores de, nossa, mas era para eu estar nesse cargo, não ela. até insinuações de que eu teria algum relacionamento ali mais, menos profissional e corporativo com algum chefe e por isso eu havia sido promovida. E estando nesse cargo de liderança, depois de muitos julgamentos e dúvidas enquanto não a minha capacidade técnica, mas a se a empresa estava disposta ou não em correr o risco de promover uma mulher trans para um cargo de liderança. O que a equipe irá achar? O que os pares irão achar? E olha o pensamento, o que a gente estava preocupado naquela época ao invés de, putz, a gente vai promover uma pessoa que tem competência técnica para fazer o que a gente precisa. E estando no cargo de liderança, aí achei que ia ser mais fácil? Não! Porque aí teve que criar e-mail corporativo para mim e o e-mail também era no meu nome morto. Imagina você mandar um e-mail para toda a empresa da Renata. Assinado Renata, mas sei lá, quando você vai olhar na raiz do e-mail, está um nome morto. Não, mas não é Renata? É, não é? Gente, assim, ó. Depois entraram outras pessoas trans na empresa. quando eu já estava como assistente administrativa da gerência dessa empresa, eu comecei a me movimentar lá dentro para que quando outras pessoas trans entrassem, elas não passassem o que eu passei. Então, consegui que os e-mails fossem criados já com o nome social, os crachás, as pessoas que entravam. Eu fazia questão de ir nas salas de treinamento para que aquelas pessoas trans vissem que elas estavam entrando na empresa como atendentes de call center, né, na época, mas que elas viriam uma oportunidade de crescimento lá na frente. Não que a Renata chegou lá, ou disse, vou me esforçar e eu também posso. Então, ouvir isso depois era maravilhoso, sim. Eu praticamente esquecia tudo aquilo que eu tinha passado para chegar naquele cargo. Mas foi bem desafiador. Nossa, que história. A gente ficou imaginando aqui quantas etapas. Lógico que você teve que resumir essa história. Quanto que você teve que carpir o mato ali, né, para receber essas novas pessoas em seguida e acolher essas pessoas. E você falou um ponto que me chamou muita atenção. você falou que tinha todas as habilidades técnicas. Então, você tinha a questão acadêmica, os cursos. E é justamente essa primeira dica que eu queria perguntar para você. Para um trans que vai procurar uma oportunidade, ele precisa também se preocupar com essa questão da capacitação técnica, do estudo. O que você recomenda para as pessoas, Rê? Precisa, Fábio. É super importante, tá? E assim, as dicas aqui são, claro, vão ter coisas que serão voltadas mais para as pessoas trans, né? Acho importante a gente falar isso também, de sempre usar o termo pessoas trans por uma questão de neutralidade de gênero, né? Nem a trans, nem o trans, pessoas, que aí a gente abrange uma linguagem neutra para todo mundo. Acho isso super importante para quem está nos assistindo. E assim, mas a maioria das dicas aqui é para todo mundo que está em busca de trabalho, né? Às vezes a gente separa assim, muito, ah, não, isso é para pessoas trans, isso não. E aí a gente acaba segregando mais do que unindo e agregando as pessoas, né? Então, claro, terão coisas específicas para pessoas trans, que uma pessoa cisgênera jamais passará por isso em busca de emprego, mas a parte do estudo é para todo mundo. E muito mais ainda para pessoas trans, que já são julgadas por serem o que são. Então, eu tive que provar muito mais a minha capacidade sempre do que meus pares, né? Ali de gestão. Então, eu sempre tive que ter a preocupação do relatório estar ok, estar bem claro para os meus líderes verem, para o meu time. Então, a parte do estudo é extremamente importante. É importante para que você busque emprego, porque hoje eu vejo muitas vagas de estágio, né? De cargos aí, juniors, e que pedem experiência. Como que você vai se inserir no mercado de trabalho, no primeiro emprego, com experiência? Então, você precisa ter pelo menos o estudo, né? Se você não tem estudo e não tem experiência, aí não sei como vai ser. mas é importante e para pessoas trans que a gente tem um outro agravante que é essas pessoas não têm oportunidade de estudo. Porque essas pessoas sofrem com a família, não têm o apoio da família, na grande maioria das vezes. Chega na escola, o corpo docente, a própria escola não está preparada para receber essas pessoas. a gente teve recentemente aí um caso numa escola aqui em São Paulo, acho que foi em Mogi das Cruzes, que a aluna trans já era um adolescente, ela foi praticamente expulsa da escola porque alguns coleguinhas não aceitavam ela ser uma menina trans. Então, e a atitude da escola e da direção foi acolher? Acolher? Não. Foi excluí-la. Foi orientá-la a estudar de casa. Sozinha. Então, você já é agredida, violentada na escola pela falta de informação ou, enfim, ou às vezes a pessoa tinha informação mas queria fazer mesmo e ao invés da escola acolher o corpo docente, os professores, as pessoas que vão formar essa adolescente trans para a vida, vão prepará-la para o mercado de trabalho. Isso não aconteceu. Então, na maioria das vezes a gente não tem nenhum apoio da instituição que a gente está estudando. Então, assim, é importante procurar, procura cursos gratuitos, a gente tem empresas como Senac, algumas universidades também que disponibilizam vários cursos preparatórios, cursos técnicos de forma gratuita. Então, mesmo que você não tenha condições de estar, de estudar em alguma escola particular ou enfim, tem cursos gratuitos que você pode estudar sozinha, sabe, na internet, tirar dúvida com as amigas, participar de grupos, de redes sociais, de pessoas trans ali para discutir empregabilidade, discutir estudo, mas é importante se mover. Eu sempre falo que a gente não pode parar nunca, né? Agora, aos 40 anos, eu decidi voltar a estudar, estou fazendo uma pós-graduação, porque a gente tem que se movimentar, senão a gente para no tempo e o mundo gira, né? Então, isso que você perguntou, sabe, é extremamente importante o estudo, assiste documentários, sabe, putz, eu quero trabalhar com, sei lá, saúde, na área da saúde eu quero ser enfermeira, vai assistir documentários sobre enfermagem, sobre médicos, filmes, vai estudar sobre o que você quer fazer, sabe? Então, é extremamente importante, é irrelevante demais, super relevante, que a pessoa busque o estudo, sempre, em qualquer etapa que ela esteja da vida dela. Rê, você foi contando, né, e falando sobre os estudos, né, e quanto você teve que se provar, muitas vezes, além, né, do que uma pessoa, entre muitas e muitas e muitas aspas, aqui, normal, teria que fazer, né? Me lembrou muito uma frase que o Clayton sempre comenta aqui, que por ele ser um homem negro, também tem essa questão, né, para provar. Então, como realmente as, digamos, de novo, entre muitas aspas, minorias, precisam sempre se provar melhor, né, do que a maioria, para ganhar o seu espaço de fato, né? E aí, como é que a gente pesquisa, né, as empresas, as corporações, que têm real propósito, né, que realmente levam a sério a questão da diversidade? Olha, Bah, a gente, isso é muito doido, a gente, chega ali, o mês da visibilidade trans, 99,999 das empresas, por cento das empresas, né, tem uma política de diversidade, inclusão, equidade e tudo mais. E eu sempre falo para, algumas empresas me procuram, né, para, neste período específico, dar palestras, workshop, webinars sobre empregabilidade trans, né, e diversidade, e a primeira pergunta que eu faço é, quantas pessoas trans a sua empresa tem em cargo de liderança? e adivinhem qual é a resposta? O que vocês acham? Igual esse silêncio que ficou aqui, nenhuma. Nenhuma. É, geralmente tem pessoas trans em cargos operacionais, cargos de limpeza, mas, gestão de equipes, diretoria, CEO, e, enfim, é, cargos, né, de head, não tem. Simplesmente não tem. Então, será que, de fato, a, a política, né, de, o departamento, toda empresa tem um departamento de diversidade, equidade, inclusão, e, na maioria das vezes, em inglês, né, diversity, não sei o que lá, e tal, chique, só no nome, porque, de fato, não tem. Então, é aquele famoso, né, para inglês ver, que tem, que, de fato, não tem. Então, eu já acabo com a festa aí, eu já falo, olha, então, sua empresa, você me desculpa, mas, não é uma empresa, é, aberta à diversidade, né, vocês têm cotas aí, para dizer que, que tem. É, porque virou uma modinha, né, sei lá, dos anos, 2010, para cá, virou uma modinha, ter que se dizer que é uma empresa parceira aí da diversidade. E quando, de fato, a gente nem sabe, a empresa nem sabe direito o que que é ser uma empresa da diversidade. Sabe, o que que é incluir as pessoas. Não é só você abrir, ah, sei lá, vou abrir 10 vagas aqui, duas vão ser para pessoas trans. Para ter a cota. Mas, e a empresa está preparada para receber essas pessoas? né, o que eu contei no início. É, você sabe que você tem que fazer um crachá no nome social da pessoa trans, quando ela não, ainda não tem a documentação retificada? Você sabe o que que é o nome social? Você sabe o que que essa pessoa trans passa na vida? Né, o que que ela vai, que banheiro ela vai usar? Eu já trabalhei numa empresa que queria que eu usasse o banheiro de deficiente. porque nem era o banheiro masculino, nem era o banheiro feminino. Era uma coisa assim, ah, não, então pode usar o banheiro e, obviamente, eu saí pela mesma porta que eu entrei. Né? Então, assim, precisa ter a Maitê Schneider, que é consultora de diversidade, minha amiga maravilhosa aí, cofundadora do Transempregos, da plataforma Transempregos, ela fala muito isso, e a gente divide a mesma opinião. a empresa para ser de fato inclusiva, diversa, aberta, de fato, a diversidade, ela tem que ter uma preparação interna, que começa de cima, não é de baixo, vai começar de cima, do CEO, da diretoria, de fato, entendendo o que está por trás, ao redor, em cima, embaixo, de um projeto de diversidade e inclusão de uma empresa. Então, você tem que pesquisa, né? Dá um... Busca aí no navegador, dá um Google aí e pesquisa que tipo de ferramentas essa empresa tem, pesquisa coisas de ex-funcionários, né? Vai na rede social, vê o quanto as pessoas estão falando que, de fato, é uma empresa é diversa, porque se não é, se não tem ninguém falando sobre a diversidade dentro daquela empresa, alguma coisa estranha tem, concordam? Se não, você estaria lá, gente, ó, vem trabalhar aqui, aqui é muito legal, né? Eu sou uma mulher trans, estou no cargo de gestão, comecei assim como recepcionista, igual aqui na clínica, eu entrei aqui como recepcionista, fui promovida para recepcionista nível 2, nível pleno e hoje estou como gestora de atendimento. Então, se você pesquisar, você vai ver isso nas redes sociais da empresa, então você sabe que ela tem uma preocupação com a diversidade, projetos em prol da diversidade e não só aquela vaga ali embaixo no rodapé das plataformas de currículo, entrevistas, dizendo que existe vaga para a diversidade. Então, pesquisa no Google, pesquisa nas redes sociais, pergunta para pessoas que você conhece, o networking das redes sociais é muito importante, não só para ver a fofoca do artista que você gosta, não só para ver como melhorar o caos político do nosso país, é também para você seguir pessoas, conhecer, aí no LinkedIn, por exemplo, que é uma rede social mais voltada para o meio corporativo de trabalho, é importante ter um LinkedIn para se inserir ou se manter ou ver vagas. Então, é isso que eu falei, você precisa buscar e pesquisar se de fato a empresa que você quer trabalhar, quer uma oportunidade, está pronta para te receber, porque senão você vai se frustrar, vai se decepcionar e não vai rolar nem para a empresa nem para você. Verdade, a pessoa pode até entrar na empresa, mas se a empresa ela não é diversa e inclusiva verdadeiramente, ela não vai ascender a outros cargos, ela só vai estar ali na cota, realmente. E não vai se sentir bem, não vai, não tem a coisa mais triste do mundo do que você levantar para ir trabalhar e já com o desejo de voltar para casa. Verdade, verdade. Uma coisa que vocês falaram também, você, Reaba, falou sobre ser melhor, tem uma coisa que é cultural, mas é meio inconsciente das pessoas negras, que é o seguinte, se você tem pelo menos 30 anos aí, você vai concordar comigo, que os nossos pais diziam o seguinte para nós, que nós tínhamos que ser os melhores em tudo que nós fazíamos. E muitas vezes meu pai e minha mãe falavam, não, você tem que ser duas vezes melhor que todo mundo. Aí eu falava, por quê? Não, porque você é negro, então você tem que fazer duas vezes melhor, você não pode ter nada de erro, então a gente ficava com muito perfeccionismo. E eu lembrei até de uma música dos Racionais que o Mano Brown fala, duas vezes melhor como? Como a gente vai ser duas vezes melhor se a gente está cem vezes atrasado? Era uma crítica que ele fazia e muitas pessoas cresceram com esse perfeccionismo, não só os negros, mas pessoas trans, pessoas LGBT no geral, pessoas com deficiência, os PCDs, porque eles tinham e provavelmente infelizmente ainda tem muitas pessoas, essa característica de insegurança pelas características únicas que elas têm, e a gente precisa mudar isso. É isso que eu queria falar aqui rapidinho, peço desculpas pessoal, mas continuando, agora vamos falar de currículo. Obrigado, Rê. Agora, queria falar de currículo, como a pessoa trans precisa realmente se posicionar no currículo, Rê? Gente, o currículo, você estava falando, eu estava lembrando também, eu trabalhei em outra empresa, não sei se está, nomes, que eu também entrei como atendente, fui promovida e fiquei como supervisora de qualidade e indicadores operacionais durante um tempo. e quando eu assumi o cargo de gestão, a menina do recrutamento me chamou e me fez a seguinte pergunta, que tipo de pessoas você não quer que eu traga para a entrevista? Aí eu pensei um pouco, falei, desculpa, não entendi, como assim, que tipo de pessoa? não, não, porque tem outras gestoras aí que não querem trabalhar com pessoas muito afeminadas, com pessoas, né, pretas, com pessoas gordas. Aí por um momento eu travei e minha resposta foi, todas as pessoas que não quiserem, você manda para mim. e nesses 12 anos de gestão de pessoas que eu já passei por algumas multinacionais, startups, diversas empresas, eu, as melhores equipes mais eficientes, mais dinâmicas, mais assertivas, de melhor performance, de, né, aquela equipe que você fala, nossa senhora, eram as equipes mais diversas, eram as equipes que tinha menina trans, que tinha o menino preto, que tinha a pessoa gorda, que tinha a hippie de dread, que tinha a de cabelo azul, então assim, as equipes mais diversas, elas são as melhores, exatamente por conta da diversidade, imagina isso, a equipe com um monte de bar, com um monte de Renata, um monte de Fábio, Jesus amado, não dá, a diversidade ela se complementa, sabe, olha que quadro lindo deste podcast, quanta diversidade a gente tem aqui, então assim, e no fim era o que funcionava, então todo mundo que a, meu Deus, que a outra pessoa não queria, veio para mim e era sucesso a equipe, então assim, tem muito isso também, sabe, das pessoas já quererem excluir ali na etapa do currículo, quem que eu vou chamar para entrevista? Gente, mas as pessoas vão colocar agora no currículo se elas são pretas, amarelas, indígenas, a orientação sexual delas, qual o tipo de cabelo, durante muito tempo na minha vida, quando eu comecei minha carreira corporativa, eu fui refém da progressiva, eu tinha, porque eu tinha, eu já era pessoa trans, ou seja, já era a exceção do rolê na gestão ali das lideranças, e eu era a única que não tinha o cabelo liso, então o meio corporativo fazia com que eu fosse igual a todo mundo que estava lá, porque eu já era diferente por ser trans, então eu não podia ser quem eu sou hoje, uma trans com cabelo cacheado, com meu cabelo natural, então por anos da minha vida eu alisei o meu cabelo quimicamente para ser igual a minhas pares cis, hétero, gestoras, para ser o mínimo diferente possível porque a empresa exigia isso, e isso fazia mal para a minha saúde, eu tive inflamação no couro cabeludo por conta disso, mas eu tinha que ser igual a todo mundo porque eu já era diferente por ser trans, então assim, é preciso que você monte um currículo assertivo, tá? A gente que trabalha com recrutamento e seleção, muita gente vai ficar brava comigo porque eu vou falar isso, mas é a verdade, e graças a Deus eu construí minha carreira inteira pautada no jogo aberto, eu tenho colaboradores que trabalharam comigo em outras empresas que até hoje me mandam mensagem, re saudade de você como gestora, com você era tudo jogo aberto, ninguém trabalhava comigo enganado, então assim, era livro aberto mesmo, realidade, o que estava acontecendo, todo mundo junto, então a gente sabe que as pessoas olham o currículo, não gostou, o currículo vai aqui, ó, lixo, ou seja, lixeira, né, agora digital das plataformas aí de triagem de currículo, se você não tiver um currículo assertivo, objetivo, bem feito, bem conduzido, com a formatação adequada, você sequer terá uma chance de concorrer a alguma vaga, então procura ajuda, pesquisa como montar um currículo, a Transempregos tem uma parceria com pessoas que, parceiras, né, que ajudam a montar um currículo, então é importante que essa etapa, que é a primeira etapa, o currículo é a sua apresentação para a pessoa do recrutamento e seleção, é a partir dali que sua oportunidade surgirá, se esse currículo já não é legal, não vai rolar, então é uma etapa extremamente importante, é a primeira impressão que as pessoas terão de você, então gasta um tempinho, como eu falo muito, gasta energia para fazer um currículo bacana, é a primeira etapa, e especificamente para pessoas trans, se você é uma pessoa trans não retificada, coloque apenas o seu nome social no currículo, tá, porque ninguém precisa saber qual é teu nome morto, quando você coloca no currículo, aquele currículo vai para várias pessoas, do recrutamento, gestora da vaga, direção do, diretoria da empresa, então assim, mesmo que você não tenha retificado o seu nome ainda, no currículo ponha somente o seu nome social, tá, para evitar expor o teu nome morto, que não é legal, para várias pessoas, né, quem é da admissão, que vai fazer todo o processo admissional, vai ter acesso, porque vai receber o documento, vai ter que fazer contrato, mas nessa etapa de currículo, já vamos evitar ali desde o início, tá, então é super importante começar com o currículo acertivo. É, muito interessante essa dica do currículo e uma impressão que fica também, que ele é como se fosse um cartão de visitas para quem está procurando emprego e uma das coisas que mais pegam para o recrutador é a questão dos erros de português também, é uma coisa que as pessoas precisam se atentar também na hora da elaboração do currículo, quando tem o erro de português, se você está disputando com um monte de candidatos, é um fator ali que já te elimina de cara, então é importante que quando você for fazer o currículo, escreva o currículo, mas pede para alguém revisar, dar uma olhada, porque a gente às vezes escreve, escreve alguma coisa errada, passa desapercebido e realmente você não vai conseguir aquela vaga que você tanto almeja por um errinho de vírgula, um errinho, um ponto errado, uma palavra mal colocada. É bom se atentar a isso. Exato. Exato. E ser objetivo, porque às vezes eu recebo vários currículos aqui também, prestar atenção também na vaga, porque às vezes você manda um currículo para uma vaga que não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o que a empresa está pedindo. Às vezes eu sei que o índice de desemprego no país está super alto, que as pessoas estão buscando qualquer coisa para trabalhar, mas assim, presta atenção na vaga, sabe? É uma vaga de que precisa ter Excel e aí você manda, mas você nem sabe o que é Excel. Não faz sentido que você vai para a entrevista, vai ter teste, vai passar vergonha, você não vai saber fazer o que a empresa pede. Então, assim, começa a selecionar as vagas que você realmente quer e que estão de acordo com o teu currículo, com as tuas habilidades, com a tua formação acadêmica, porque senão você perde muito tempo, gasta passagem, vai em entrevista que nem faz sentido você ir. Não seja um disparador de currículo, nem um fazedor de entrevistas. Pesquisa as empresas também que você gostaria de trabalhar, olha, essa empresa eu gostaria de trabalhar. Seja assertivo na hora de mandar o currículo, acho que é um ponto muito importante que você trouxe aqui para esse papo. Rê, agora a gente vai sair um pouquinho da pauta, a gente tem a pergunta que é uma pergunta que a gente quer conhecer um pouco mais do seu lado pessoal. A gente sabe que o mundo corporativo, a gente está falando de mundo corporativo, mas a gente tem aqueles nossos momentos de relaxamento, que a gente quer recarregar as baterias e a gente queria saber um pouquinho desse seu lado pessoal, o que você gosta de fazer nas suas horas vagas, o que te move fora do trabalho, conta um pouquinho para a gente. Então, eu sempre fui muito workaholic, eu trabalhava, saia do trabalho e eu queria continuar trabalhando, criando coisas novas, tendo ideias para o dia seguinte, eu sou o tipo de gestora que eu adoro fazer dinâmicas, então eu parava meu time para fazer o Torta na Cara, tem um aí chefe minha que quer me matar até hoje, que eu sujei a sala de treinamento inteira de Torta, mas foi ótimo, a equipe se engajou, melhor resultado, sabe? Tudo vale a pena. Então, assim, eu não gosto de estar parada, eu gosto muito de estar com pessoas, então eu sou aquela pessoa do rolê que vai organizar o rolê, vai organizar as confraternizações, aniversário de todo mundo na empresa, então eu gosto de estar com pessoas, aquele churrasco no fim de semana com a galera, gosto muito de musicais, adoro musicais, prestigiar a arte também do nosso país, gosto de ver série, sou aquela pessoa também que tem final de semana que eu quero estar em casa, assistindo ali as 24 temporadas de Grey's Anatomy pela décima vez, aprendendo aí com a Viola Davis, no How to Get Away with Murder, adoro, sou formada já, é isso, gosto de me movimentar, de estar, aquela pessoa que você vai me convidar para o rodízio de comida japonesa, eu estou lá com você, gosto de conhecer gente, de fazer novas amizades, sabe, conhecer gente nova, preparar projetos novos, né, inclusive aí de meu canal no YouTube, gosto de disso, não tem muito segredo, não, foi um rolê legal, me convida que eu vou. Inimigas do Fim, né, acho que a gente está ali no mesmo patamar de categoria, você falou da Viola Davis, eu sou completamente apaixonada pela Viola Davis, para mim ela é maravilhosa, uma das minhas atrizes favoritas da vida é a Viola Davis, mas voltando para as nossas dicas, eu acho que agora a gente vai até ser mais assertivo nessas próximas respostas, porque muitas delas a gente já foi comentando ao longo do episódio, né, então eu vou pedir dicas pontuais, vamos dizer assim, fazer uma Marília Gabriela aqui com a Rê, bate bola, jogo rápido, nessas próximas quatro dicas que vêm pela frente, a minha primeira, os meninos vão seguindo aqui adiante. Ai meu Deus! A primeira delas, você comentou aqui, que é ser a gente mesmo, né, então a gente tem que já se posicionar de quem a gente é logo de cara, de saída, como você falou, da gente usar o nome social no currículo, né, não o nome morto, justamente para, né, se posicionar e mostrar que veio e evitar a frustração, né, a quebra de expectativas, né, ainda mais se a empresa não tiver uma cultura de diversidade muito forte, muito bem implementada, né, então eu queria que você desse uma dica plus nesse sentido de ser você mesmo, já que a gente já comentou sobre esse ponto antes. É, o que eu notei e pude perceber nesses 12 anos aí de mercado corporativo, né, como gestora, como colaboradora, é que não vale a pena você estar no lugar que não te respeita, você estar no lugar que você precisa ser outra pessoa para poder estar ali. Então, você não trabalha feliz, você não produz quando você não trabalha feliz, então não dá bom para ninguém, como diz uma amiga minha, não dá bom. Então, seja você, se você não consegue ser você no ambiente que você está trabalhando, é porque aquele ambiente não é para você. Vá buscar outro lugar que tem, tem ambiente para todo mundo trabalhar. Boa, Rê, agora temos uma próxima pergunta, quem vai fazer é ele, Cleiton Lúcio, que já está com o microfone aberto? Rê, e na questão de dress code, né, o que é ideal e por que ele é tão importante? então, o famoso dress code, né, parece um mistério aí, um negócio muito longe, que a gente aqui no Brasil, a gente tem mania de pegar expressões, né, americanas para usar, eu quando comecei a minha carreira aí de gestão, eu ficava perdida nas reuniões, eu falava, meu Deus, mas que isso, né, ah, gente, a roupa que a gente vai trabalhar, pelo amor de Deus, né? Alguém traz um dicionário, né, Rê, porque é muita expressão para dizer a mesma coisa. Exato, e aí você já começa a complicar a vida na expressão, então, assim, dress code nada mais é do que a vestimenta, né, o código de vestimenta daquela empresa, por exemplo, se você trabalha com uma aeromoça, você tem um dress code específico para aquilo, né, aquela roupinha mais social, a, não sei como chama, uma espécie de boi, né, se alguém souber o nome técnico aí, já, comenta aqui quando for para o ar o episódio, é, então, precisa estar daquela forma, né, você trabalha em advocacia, você tem que estar de terno, gravata, o sol de 40 graus e você lá engravatado, então, assim, é preciso que você pesquise qual é o dress code da empresa, porque às vezes você não se sente bem de social, e aí você vai trabalhar numa empresa que exige que você fique oito, dez, doze horas por dia do seu trabalho de social, de salto, e aí você chega em casa destruída, você chega em casa infeliz, então, pesquisa a empresa que você está trabalhando, é super importante isso também, ver se o dress code daquela empresa vai te fazer feliz, ver se você vai conseguir trabalhar o tempo inteiro daquele jeito, né, então, é extremamente importante que você pesquise o dress code que a empresa pede, né, para você encontrar com fornecedores, para você passar a imagem para o cliente, isso é super importante para as empresas, mas é mais importante que você se identifique com o dress code da empresa que você vai trabalhar. Muito importante saber como que você tem que trabalhar se está alinhado junto com seus colegas de trabalho, né, isso é, você trouxe um ponto fundamental. Rê, vou juntar aqui duas dicas em uma para a gente passar aqui, que são duas dicas muito complementares uma das outras, que é a de contatos e redes sociais. Nos contatos, o que a pessoa deve se preocupar com o e-mail, ela deve se preocupar com a grafia do e-mail, telefone atualizado e redes sociais, como que as pessoas têm que se posicionar nelas? É, isso é super importante, porque eu, enquanto recrutadora, né, quando abri algumas vagas aqui na clínica onde eu trabalho, eu gostei de alguns currículos e eu não consegui contato com a pessoa. Ou o telefone estava fora de área, ou dava número inexistente, aí mandava e-mail, o e-mail voltava, porque era um endereço inválido. Então, assim, a gente precisa agarrar as oportunidades que a vida nos dá. Então, mande o currículo atualizado, sabe? Atualiza teu número, quando você está procurando emprego, deixa o celular ligado, sabe? WhatsApp, hoje em dia, né? Então, é super importante os contatos do seu currículo estarem atualizados, porque senão você perde a oportunidade de emprego porque o recrutador não conseguiu contato com você. E ele não vai ficar te ligando semanas para te achar, né? Ele não conseguiu contato com você, ele vai passar para o próximo. E, às vezes, você perde a oportunidade por conta disso. endereço de e-mail, gente, se vocês não tiverem, criem um para você usar na busca de trabalho. Eu já peguei alguns e-mails, assim, em outras empresas que eu trabalhei, que eram, não eram muito legais, assim, tipo, você está bem mimoso, assim, né? Tipo, gatinha manhosa 69 arroba hotmail. Os negócios, assim, você fala, mas, gente, não é corporativo, entendeu? É de bom tom? Não, não é de bom tom. Então, crie um e-mail, sei lá, Renata paga alguma de e-mail, alguma coisa assim, porque você está buscando um trabalho. A não ser que você esteja buscando um trabalho especificamente no ramo de atividades que cai bem esse tipo de e-mail, não faz sentido. Você vai perder muitas oportunidades por conta disso. E a mesma coisa na rede social, né? A gente, as pessoas de recrutamento olham as redes sociais, né? Para ver a postura daquela pessoa, para ver como que ela se porta. E aí, você vai, eu já vi alguns perfis de LinkedIn, por exemplo, de pessoas que eu vi o currículo e fui verificar que a pessoa estava de biquíni na foto de perfil do LinkedIn. Ô, meu anjo, ajuda a Tia Rê a conseguir, né? Te contratar. Porque, gente, foto de biquíni você põe no Instagram, sei lá, você põe no TikTok da vida. Podia falar rede social? Gente, nem sabia, nem sei. Pode? Se não falei, põe o P do Silvio Santos. Então, assim, LinkedIn já é uma rede social voltada para o mercado de trabalho, para o mercado corporativo. Não vai me pôr uma foto de biquíni, uma foto mostrando a barriga tanquinho que você passa a semana inteira malhando. Não é de bom tom. Então, tem coisas que a gente precisa se preocupar, né? Você está procurando um trabalho como advogada e você está no story do seu Instagram o tempo inteiro falando mal de advogados, por exemplo, de empresas de advocacia. A pessoa não vai te contratar. Então, precisa ter cuidado com isso, sabe? Quando você está procurando trabalho e também quando você está trabalhando já, que aí as pessoas estão te seguindo muito mais. Então, às vezes, você fala uma coisa que não condiz com os valores, os princípios daquela empresa e não pega bem. Então, acho importante tomar cuidado com isso também. É, agora continuando, né? Vamos lá. O currículo foi visto, avaliado, foi aprovado e a pessoa foi convidada para a entrevista. Qual seria aquela principal dica que você daria para essa pessoa nesse momento da entrevista? Compareça na entrevista. Por incrível que pareça, o índice de não comparecimento é muito significativo. Nessa período de pandemia, de pandemia que a gente fez a maioria das etapas de entrevista online, acreditem que, mesmo online, as pessoas não compareciam na entrevista. Eu já marquei entrevista com pessoas, pessoas trans também, 24 horas antes e no dia seguinte a pessoa sequer entrou no link e não deu a menor satisfação do que tinha acontecido. então, assim, você está procurando emprego, você recebeu uma oportunidade, cara, entrevista, é ali, você está na cara do gol para conseguir seu emprego. Sabe? A empresa, a equipe de recrutamento, a equipe de gestão, gastou um tempo, separou um tempo da agenda para você e aí, simplesmente, as pessoas não aparecem, não ligam, não nada. Simplesmente, somem. Então, isso sim, pega muito mal, imprevistos acontecem, como já aconteceu aqui, a pessoa me ligou, falou, putz, tô presa aqui no trânsito, tá alagada a minha rua, não consigo sair, a gente pode remarcar, pode fazer online, pode fazer pelo direct do Instagram, gente, tudo pode, sabe? O importante é que exista comunicação, você não pode simplesmente marcar uma entrevista que você está precisando do emprego e a empresa está precisando de você e você simplesmente não aparecer e não dá nenhuma satisfação com relação a isso. Isso pega muito mal e você perde novas oportunidades, né? E dificilmente quem faz isso terá uma nova oportunidade daquela mesma empresa. e aí quando você repete muito essa ação, você acaba perdendo inúmeras oportunidades de mudar a sua vida. Então a dica básica na entrevista é vá. Já é meio caminho andado. E aí lá você seja você. Que tudo vai dar certo. Re, falando em mudar de vida, agora a gente chegou na pergunta aqui que é um ícone dentro do InsiderCast que é a pergunta dos desafios. Quais foram os seus grandes desafios pessoais e profissionais? Eu acho que você já dividiu um pouco deles com a gente ao longo do episódio, mas se tiver alguma outra história que mexa muito com você, que tenha formado muito da Renata de hoje, divide com a gente por favor. É, o desafio ele se repete, né, Bá? É aquilo de você eu sempre ter que me provar melhor do que todo mundo, sabe? Todo mundo pode errar, mas a Renata não, ó, tá vendo? Errou, não falei? É trans, errou. Então assim, eu ter que ficar provando o tempo inteiro, sabe? Que eu sou capaz de fazer aquilo, que eu tenho competência para aquilo, que eu estudo para aquilo e ainda ouvir algumas piadinhas ou algumas dúvidas com relação à minha capacidade profissional machuca, sabe? Você vai para casa pensando, tipo, meu Deus, estou aqui me matando, criei um relatório, implantei processo, implantei área e empresa, estou fazendo uma pós-graduação, que inclusive eu sou a única pessoa trans neste curso de pós-graduação, que é sobre gênero e sexualidade, diz muito também sobre o acesso à educação das pessoas trans e mesmo assim, com todas as competências e a gente tem aí pessoas trans em diversas áreas, sabe? Médicas, advogadas, pessoas na política e que são o que somos o tempo inteiro questionadas pelas nossas habilidades, se a gente é realmente competente para estar ali, em momento nenhum tem a ajuda, sabe? Tipo, putz, vou pagar um curso para você, caramba, tem aquele curso gratuito, você viu, vamos fazer juntas, vamos dividir, não tem, né? Aquele famoso ditado, para te questionar e te julgar, ó, a fila está ali virando a esquina, agora, se você tropeçou e caiu, se você não pôs sua mãozinha no chão para levantar sozinha, você não vai ter outra fila para te ajudar a levantar. Mas, assim, não tem muito para onde correr, né? Enquanto a gente não mudar a nossa realidade, né? A política pública de educação, de investimento, enquanto o país, as pessoas que a gente elege não entenderem que a gente precisa investir na educação, só com a educação a gente vai mudar, todas essas dificuldades que eu estou falando aqui, só é possível a mudança através da educação. É a educação que vai formar pessoas novas, é a educação que vai formar pessoas menos preconceituosas, pessoas menos machistas, pessoas mais, que a gente tem muito menos, né, hoje. e esse é o futuro. Enquanto a gente não mudar isso, vai ser sempre a Renata exceção falando, a Maite exceção falando, a Érica Hilton vereadora falando e sofrendo lá dentro sozinha, e a gente nunca vai chegar de fato em uma representatividade e diversidade efetivas. é isso, é a gente olhar, se a gente quer igualdade, a gente tem que promover a igualdade, né, a gente promover o debate, dar espaço, conscientizar, seja pela educação, seja por conversas como a que a gente está tendo com você hoje, a gente sempre vai aprendendo, né. infelizmente a gente está chegando no fim já dessa conversa, muito rápido, ah, vamos lá, 3, 2, 1 e vamos lá, Cleiton, gente, como assim? Mas brincadeira, a gente vai para o intervalo e volta já já, ah, a Rê Radialista aí, dando o próximo passo aqui, mas Rê, a gente queria muito te agradecer mais uma vez pela participação e queria que você deixasse um recado final para quem está acompanhando a gente e as suas redes sociais para quem quiser continuar aprendendo e muito sobre a questão da pessoa trans. Claro, primeiro eu quero agradecer imensamente a vocês três, Fábio, Bay, Cleiton, pelo convite, pela oportunidade, né, de prestar esse serviço aqui sobre empregabilidade de pessoas trans. É muito importante a gente falar sobre isso cada vez mais para que a gente chegue numa época que a gente não precisa mais falar, porque tudo está acontecendo naturalmente. Minhas redes sociais, que eu mais utilizo, né, estou ali ativo o tempo inteiro, são o Instagram, que é arroba renata.paiva, o renata.paiva, o renata.paiva, e o meu LinkedIn também, que é renata-paiva. Tá? Quero agradecer todo mundo que está aí assistindo a gente, né, todas as pessoas trans, que a gente acredite que a gente precisa estar todo mundo unido, tá? É juntas, juntos e juntes, todas as pessoas juntas farão a diferença. Então, contem comigo que vocês precisarem de dicas, podem me chamar no Instagram, adoro conversar com todo mundo, e que a gente lute e batalhe para que a gente chegue em um ponto que a gente possa escolher onde a gente quer trabalhar. Esse é o sonho de todo mundo. Obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Eu acho que essa foi uma aula aqui para as pessoas. Cara, o meu insight final, eu acho que ele é bem pequenininho e muito simples, que é o seguinte, pegue essas dicas e não desista, tá? Se você está aí desiludido com o mundo, não sabe mais como fazer as coisas, pegue essa dica e não desista, porque você pode ser exemplo para um monte de gente e você nem sabe disso. Normalmente, a gente nem sabe que a gente é exemplo para um monte de pessoas até quando você chega em um determinado patamar e realmente as pessoas vêm e falam, olha, eu lembro de você fazendo isso e isso e isso e tal, você me inspirou a fazer isso e isso e isso e tal. Então, por isso, não desista, tá? Cara, eu acho que a gente não pode, principalmente nós que somos pessoas enquadradas nas minorias, o seguinte, desistir dos nossos sonhos e deixar e aceitar que pessoas que não nos amam nos coloquem em lugares que nós não queremos ficar. Por isso, estude, não desista e não faça parte da estatística daquelas pessoas que não nos amam que é que nós façamos. Seja a diferença no mundo. e o mundo precisa de pessoas que façam a diferença. Então, não desista de jeito nenhum. Muito obrigado por vocês que nos assistiram até aqui. Rê, muito obrigado. Bah, muito obrigado. E Fábio Oliveira é com você. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, Cleiton. Foi um episódio que eu aprendi bastante aqui. Eu só queria fazer um pedido, eu nem vou dar um insight final hoje, que a Rê e o Cleiton colocaram muito bem aqui nesse episódio. só se você, você pode ajudar outras pessoas também. Esse é o episódio de prestação de serviço. A gente está prestando um serviço aqui para muita gente. Então, se você chegou até o fim desse episódio, compartilha com mais gente, faz chegar essa informação para mais pessoas. Vamos ajudar mais gente. E você pode fazer esse elo e ajudar a gente a espalhar mais essa informação aqui que foi de tanta qualidade que a gente precisa fazer chegar para mais gente. é esse o pedido que eu faço aqui nesse final do InsiderCast. Agradeço você, Insider. Agradeço a Rê, Cleiton Lúcio e agradeço a Bá Rodrigues. Obrigada, Rê. Obrigada por compartilhar muito da tua experiência pessoal, da tua experiência de vida, profissional também, porque como uma profissional de recursos humanos, você, como disse muito bem ao longo do episódio, deu dicas não só para pessoas trans, mas para qualquer pessoa que queira estar no mercado de trabalho, né? Eu acho que o meu insight final vem justamente na palavra pessoas, que você até muito bem nos ensinou que quando a gente vai se referir às pessoas trans, a gente usa como pessoas justamente para agregar todo mundo e não ter segregação, não ter diferença, né? Entre gênero, entre sexo, e eu acho que esse é o grande insight. A gente trata as pessoas como pessoas para além das questões de gênero, raça, etnia, idade, de... A gente tem que olhar as pessoas como pessoas mesmo, como seres humanos que estão aptos a alcançarem qualquer lugar que eles estejam dispostos a alcançar, né? Tendo estudo para isso, tendo o esforço, o mérito para isso, para que, como você muito bem colocou também no final, seja natural e a gente não precise ficar debatendo sobre, porque é natural do dia a dia. Diversidade e inclusão faz parte. É realmente ter em casa, né? A gente comenta, né? É chamar para dançar e dançar com a pessoa, né? É incluir de verdade. É estar junto com as pessoas no dia a dia. Diversidade faz toda a diferença. A gente pensa diferente, a gente abre a nossa mente para coisas maiores e para a gente ver o quanto a gente também é pequeno e a gente tem para aprender. cada um de nós. Quando a gente se abre para o outro, a gente se abre para o mundo e a gente se abre para a gente mesmo. A gente abre o olhar, a gente abre a percepção e eu acho que estar apto a essas mudanças é sempre positivo para todos nós. Então, esse foi o meu insight de hoje. Queria mais uma vez agradecer a Rê, agradecer a todos vocês que acompanharam a gente até aqui e deixar as redes sociais do Insidercast aqui, arroba Insidercast no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, nos agregadores de podcast e se você tiver uma dúvida, sugestão, crítica ou quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Insider Produções, entre em contato com a gente no contato arroba Insidercast.com.br A gente vai ficando por aqui por hoje e a gente se encontra no próximo Insidercast. Até lá!